Então, eu quero perguntar sobre gestão de recursos. Segundo o Milton Friedman, existem quatro formas de gastar dinheiro. Primeiro, quando gastamos dinheiro com nós mesmos, a gente se preocupa com preço e qualidade. Quando gastamos nosso dinheiro com outra pessoa, aí a gente usa alguns critérios, o merecimento, o que você tem, então a gente já coloca alguns filtros também. Dinheiro de outra pessoa com nós. Nós estamos aqui num restaurante, se fosse o Paulo Ganini que tivesse pago na conta, com certeza que já teria pedido aqui tudo do bom e do melhor. Porque o dinheiro não é meu, então a gente tem essa tendência, o ser humano tem essa tendência, mas como é cada um aqui paga a sua conta, então a gente, isso é um princípio do novo, um partido novo, né? E isso é muito bacana, né? E a quarta forma de gasto de dinheiro que me chama mais atenção é quando gastamos o dinheiro de uns para com os outros. Isso retrata o Estado, principalmente na questão de fornecimento de serviços. Quando o dinheiro não é seu, isso acontece em Itatiaia. E você vai gastar com pessoas que você não está nem aí, você vai gastar tudo de qualquer jeito. Itatiaia tem uma arrecadação de quase um milhão por dia, que dá um total de 350 milhões. Resende, podem me corrigir se eu estiver errado, tem uma receita de 450 milhões, ou seja, uma diferença de 100 milhões. Aí a gente vê nitidamente uma diferença de gestão. E a gente lá em Itatiaia, a gente fica reclamando, reclamando, reclamando sobre o gasto do dinheiro público. Então, como que o senhor pretende gastar num Estado corrupto, gerir os recursos do Estado? Lá em Itatiaia, nós não temos esse feedback do executivo com a população. Como o senhor pode fazer também esse feedback com a população? Então a pergunta é referente ao combate à corrupção, que está na moda, e como gastar o dinheiro público de forma correta? Essas são as minhas duas perguntas. Obrigado. Legal, diga. Edgar, vou começar pela segunda, tá? Primeira questão do gasto. Hoje, por exemplo, eu nem sinto isso como algo de tão relevante na minha participação, está aqui no relatório, mas é algo que a gente já se preocupa desde hoje, no nosso mandato. Eu teria direito a 25 assessores, eu tenho 8 só, e já oscilei ali entre 6, 7, 8, 9, mas nunca passou disso. E a gente já economizou mais de 4 milhões de reais de dinheiro público. Ah, 4 milhões é só isso. Mas pensa só, se 513 deputados economizassem 4 milhões, dava 2 bilhões de reais. Então, assim, a gente já defende isso, já pratica isso no mandato. E eu acho que isso tem que ser feito também, ainda mais como potencial, se eu for governador um dia, isso vai continuar. E claro que o impacto ainda é maior, porque o governo do Estado tem um orçamento gigantesco. Igual a parte das coisas que eu falei agora há pouco, quando a gente estava fazendo a apresentação inicial, de ir contra projetos de lei que parecem bonitinhos e tudo mais, vai nesse sentido. As pessoas não fazem análise de impacto financeiro. Na CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação, todos os projetos de lei passam por casa, quase todos passam por ela, para analisar o impacto orçamentário. Vários são aprovados sem análise de impacto, ou com uma análise dizendo que não tem impacto, e tem. Outros são analisados, mostram que tem impacto, e as pessoas bolam a mão de qualquer jeito, porque dizem que a pauta é bonita. Só que assim, a pauta é bonita tem uns montes, tudo vale. É o que você falou, se o dinheiro é dos outros, tem que pagar o gás. Se você fizer o seu dinheiro, não. Uma coisa até que, na prática, eu tenho essa preocupação. Às vezes a gente fica, poxa, eu planejo meus voos com cerca de 45 dias, 60 dias de antecedência, que foi o prazo que a gente viu que não muda muito o preço, se for mais que isso. E a gente compra com muita antecedência. E aí o preço está lá, agora que encareceu, por conta de vários fatores, está mais caro, mas assim, comprar uma passagem de volta do Rio, R$350, R$350, R$500, e de volta ali em Brasília, com essa antecedência. Isso gera, a dificuldade gera. Surgiu uma agenda legal, surgiu alguma coisa, não vai ter exceção, mas isso gera economia, porque o dinheiro não é meu. Aí de vez em quando, isso, mudou, como uma concessão na segunda. Aí compra em cima da hora, paga R$1.000, R$2.000 às vezes, uma passagem. Eu fico muito lidado com isso, mas às vezes é necessário. Mas eu penso sempre, se fosse meu dinheiro, eu gastaria com isso. É uma das pouquíssimas coisas que eu peço reembolso. É passagem. A gente não pede reembolso de alçamento de moradia, eu não peço reembolso de Uber, eu não tenho carro, eu não tenho motorista. O carro, por exemplo, que ele está aqui é do Sérgio, não é motorista, é assessor técnico e ele está aqui de carro. Eu peço reembolso quando eu venho para R$6.000, eu peço reembolso de combustível e hotel. É só isso. Não mais que isso. Não peço de alimentação que eu poderia, porque eu entendo que eu já iria comer, já iria almoçar, tomar café. Então, assim, a gente já tem essa preocupação com o gasto público, porque é o dinheiro dos outros, tanto na nossa atuação, naquilo que eu poderia gastar. E, por último, nessa pergunta, as emendas fundamentais. Cada deputado tem direito a R$17 milhões, eram R$16, agora são R$17 milhões de reais por ano para escolher os projetos que você quer apoiar. A gente faz um edital para que sejam os melhores projetos. Não pode dizer que eu sou perfeito, que o nosso modelo é perfeito, não. Mas a gente tem essa preocupação de fazer com que os projetos sejam aprovados, não que sejam por questões políticas, mas sim por escolhas técnicas. Tem cidade que eu nunca tinha ido, não conhecia o prefeito, não conhecia ninguém da cidade que recebeu dinheiro, porque o projeto, no nosso entendimento, na nossa análise, ele é bom. A gente tem não só o nosso caminho de canaliza, tem sempre o especialista da área que acompanha o projeto também para ver se o projeto é bom. Se é da saúde, médicos, por exemplo, se é da educação, alguém da área de educação, é um professor. Então a gente sempre tem essa preocupação porque o dinheiro não é meu. Inclusive tem projeto que eu até comentei já para a pessoa, se eu tivesse esse dinheiro e o dinheiro fosse meu, eu apoiaria. Mas como o dinheiro não é meu, eu não tenho análise de impacto, eu não sei se o projeto vai ser bom ou não vai, eu vou ter muito mais cuidado com o dinheiro que não é meu do que com o dinheiro que é meu. Porque o meu eu posso só arriscar, mas quando o dinheiro é de todo mundo, dos outros, eu vou ter muito mais critério, mais cuidado em gastar do que com o meu dinheiro, porque esse é o problema, a responsabilidade é minha. Então acho que a segunda pergunta a gente manda agora para o primeiro.